Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje quero-vos falar um bocadinho sobre as vendas do mês de Julho segundo a NPD. Estamos a falar do mercado dos Estados Unidos, obviamente. Serve como amostra, mas dá um reflexo daquilo que se passa atualmente na indústria. Portanto, números dos melhores jogos que venderam em Julho e, pasmos, o Multiversos é o jogo que mais vendeu. Não estamos a falar de vendas de unidades, estamos a falar de vendas, digamos, de fazer dólares, digamos assim, a produção de dólares, a rentabilização do jogo. Obviamente que Multiversos é um jogo free-to-play, mas são vendidos os bundles, os Thunder Packs, digamos assim, que têm valores de 40 até 100 dólares. A própria Wonder Bros enviou-me um desses Thunder Packs que o tenho andado a jogar. Mas é curioso saber como é que um jogo free-to-play se torna num jogo mais vendido de um mês, ou pelo menos aquele que mais fatura num mês e o jogo, como já aqui vimos, tem tido bastante sucesso. Mas é interessante ver a tabela, estamos a falar de um ano que não tem sido propriamente muito produtivo em termos de grandes lançamentos, grandes triple-A's. Sim, tem havido, mas não é um ano... Temos visto cada vez mais jogos adiados para 2023. Mas pronto, tabela de vendas. E é giro de trazer, às vezes, alguns números, trazer alguma coisa sobre a indústria para a gente ter alguma noção do que se está a passar. Vou tentar fazer isto todos os meses. E pronto, este é o primeiro. Então, o Multiversos, em primeiro lugar, tirou o Elden Ring desde o início do ano, desde que foi lançado, estava em primeiro lugar. Caiu agora para segundo lugar. E o Leg Star Wars está em terceiro lugar, que também caiu. Portanto, o Multiversos salta para primeiro, o Elden Ring para segundo. O Leg Star Wars, Skywalker Saga, em terceiro lugar. É muito interessante ver que, segundo a NPD, há ainda mais novidades. Portanto, há três jogos que entraram novos para esta tabela do mês, por serem mais novos. O Xenoblade Chronicles 3 está em quarto lugar. Portanto, é uma das novidades. Entrou também logo direto para o quarto lugar. E depois temos, também como novidade, o Digimon Survive, que saiu, acho eu, no mesmo dia que o Multiversos, não tenho a certeza, está em oitavo lugar. Curiosidade. Call of Duty Vanguard, que já se o ano passado continua a ocupar as tabelas em quinto lugar. Portanto, há aqui jogos que já fazem parte da mobília da casa. E, se tivéssemos que apontar com mobília, já achei três de aranha e pó, o Mario Kart 8, que já desde 2018, quando foi lançado na Switch, continua no top 10 de vendas. Neste caso, em sétimo lugar. Também caiu uma posição. Lá está o Multiversos, empurrou basicamente todos os jogos que estavam na tabela. Exceto o Call of Duty, que estava em décimo primeiro e saltou para quinto lugar. Provavelmente saiu agora um DLC recentemente. E, obviamente, que isso puxa pelas vendas dos jogos. Ou, neste caso, pela faturação dos jogos. O Minecraft também é outro jogo que continua sempre no top 10. Neste caso, em nono lugar. Estava no décimo lugar. Subiu uma posição. E, enfim, muito interessante ver esta tabela de top 10. Neste caso, top 20. Posso vos dizer que o Kirby, o Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing, a Nintendo tem aqui os jogos. E estamos a falar que eles, neste caso, não rentabilizam, ou melhor, não contabilizam, os jogos digitais da Nintendo, acho que porque não fornecem os dados. Portanto, todos os jogos, sim, têm digitais menos a Nintendo. Deixem-me aqui confirmar na notícia que eu li isto de qualquer coisa e já não é a primeira vez que isso acontece de a Nintendo não fornecer. Não tenho a certeza, mas pronto. Todos os jogos da Nintendo têm aqui um asterisco. Eu estava a ver isto no texto de apresentação, mas é no próprio quadro que eles dizem, que as vendas digitais não são contabilizadas. E, malta, deve haver muita gente, obviamente, a comprar jogos digitais para a Nintendo. Se assim fossem contabilizados, provavelmente o Dino Blade tinha, se calhar, uma melhor posição, digo eu. Eles não dizem números propriamente dito, dizem só a posição da tabela. E pronto. Monster Hunter Rise está em 20º lugar, o último da tabela, deste top 20. Mas temos aqui vários jogos da Nintendo, o Kirby, o Super Smash Bros, Animal Crossing, Pokémon Legends, Arceus, Nintendo Switch Sports, nesta tabela. Sem contabilizar com o digital, o que é bastante curioso. Deixem-me só aqui dar-vos mais alguns dados curiosos sobre os números. Portanto, o total que se gastou em jogos, portanto, em hardware, em acessórios em julho, houve uma queda de 9%, comparado com o mesmo período do último ano. Portanto, neste 2º trimestre, portanto, para muitas empresas, é o 2º trimestre de julho, e vale, então, foi faturado 4,18 mil milhões de dólares. A data totalizada do ano todo, são 30,5 mil milhões de dólares, também representou uma queda de 10% comparado com o mesmo período do ano passado. Portanto, estamos a falar que, nesta altura, há falta de grandes tripolais, a falta também que continua na venda das consolas. Agora, neste momento, temos a recessão que acho que agora é ao contrário. Portanto, agora já não é a falta de chips, mas agora é a falta de, sei lá, de estabilidade, das pessoas não terem um bocado a incerteza no futuro, e há muita gente que se está a retrair, em todos os mercados, seja nas consolas, nos jogos, nos computadores. Estamos com uma recessão, obviamente, por causa da guerra, por causa da subida dos combustíveis, os preços subiram, tudo o que seja comida, portanto, há outras prioridades que não videojogos e consolas, e obviamente que esta é uma das indústrias, quando é para poupar dinheiro, infelizmente, é, obviamente, ninguém vai deixar de comer para comprar jogos, e neste momento, nota-se isto um bocadinho, não só nesta indústria, mas pronto, estamos a falar nela, mas, a nível geral, smartphones caíram, vendas de computadores caíram, e, portanto, videojogos não é exceção. E pronto, muito rapidamente, é isto, só a curiosidade de, às vezes deixamos-nos enganar, que, ah, o jogo é free to play, mas as empresas ganham muito dinheiro, os founder packs, neste caso, os season pass, dão muito dinheiro, as micro transações, e, obviamente, que o multiversum tem muito potencial, e o jogo foi um, teve um lançamento com muito sucesso, vamos ver até quando é que ele se aguenta, se aguenta, se é um jogo de moda, ou se vamos, se vai se manter ou não, vamos ver, depende também dos conteúdos, season 1, não trouxe assim tantos conteúdos, nem sequer uma personagem introduzida, vai ser introduzida mais tarde, vamos ver como é que, como é que, como é que o estúdio, como a Warner, neste caso, se comporta no futuro, que o jogo vão manter, é um jogo interessantíssimo, uma grande alternativa, ao Super Smash Bros, é um dos meus jogos favoritos, neste momento, eu não, não consigo passar um desse, sem fazer as diárias, ir lá, fazer uns combatezinhos, e acho muito interessante, e pronto, digam nos comentários, o que é que vocês acharam destes números, obrigado por assistir, deixem um like para ajudar este vídeo, e vemos no próximo, grande abraço. Tchau, 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 tchau.